Agora transportando um quilo de maconha na cidade de Teutônia. Um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas por volta das 7h45 dessa segunda-feira no bairro Canabarro. Em patrulhamento de rotina, a Brigada Militar de Teutônia abordou uma moto. O condutor fugiu em direção à localidade de Fazenda São José, no interior do município, mas foi detido pela polícia. Durante a fuga, o casal atirou um pacote de cor amarela, que posteriormente foi verificado tratar-se de um quilo de maconha e mais algumas gramas. No total, a polícia apreendeu 160 gramas de entorpecentes com a dupla. Os dois foram conduzidos à delegacia de polícia de pronto atendimento de lajado, onde foi feito um registro de flagrante.